É hoje, 7h30 é o lançamento do curso de desenho dos irmãos Pé Logo na live do YouTube e Instagram. E todo mundo que comprar o curso vai receber pelo correio, sem custo algum, um desenho original meu. Isso mesmo, não é cópia, não é impressão, é um desenho meu, feito por mim como dedicatório pra você e assinado pelos irmãos Pé Logo. E também tem o capacete do Homem de Ferro autografado pelo Neymar, que será sorteado para os primeiros 100 compradores. Sensacional, não é? Mas fica melhor! Na live de hoje, todo mundo que estiver presente e se cadastrou pra receber as convidados, concorrerá 10 queridos prêmios! Incluindo um toy art sensacional de mais de 30 centímetros de altura do anão Kurg, da Kraken Art Studio! Então, mas não é engraçado! Hoje, 7h30 da noite, é nóis na live do lançamento do curso de desenho Pé Logo!